E aí galerinha beleza tô entrando aqui na mata a mesma que eu deixei a câmera da última vez já faz três dias que eu deixei essa câmera lá e agora eu tô indo recolher a câmera vou ver as imagens dessa vez eu coloquei um milho lá em frente o a trilha dos bichos lá onde eu estava passando e eu moro lá para ver o que deu E aí 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau.